O cara tomou uma multa vendo a minha live, cara. É brincadeira, cara. O cara mandou aqui o seguinte. Isto porque houveram reclamações de que a sua unidade prejudicou o sossego dos demais moradores através de excesso de barulho, como som em elevado volume, conversas em alto tom, gritos e risadas, além de barulhos diversos em horários estabelecidos para descanso, principalmente no período noturno barra madrugada, incomodando os vizinhos e, consequentemente, descumprindo as regras estabelecidas através da convenção barra regimento interno e ainda por lei conforme os artigos mencionados acima. Aí está aqui a assinatura do nosso querido síndico. E aí a mensagem do pai do amigo, né? O barulho foi esta madrugada. Fiquei sem argumento quando falaram que houve gritos e xingamentos e a gente sabe o que acontece. Foi uma notificação. Preciso da sua atenção. Janela fechada. Agora não tem mais notificação. Se gritar dois dias e der na cabeça de alguém e reclamar, serão duas multas. E aí o moleque respondeu. Foi a live do Cazé, então, que eu vi na TV. Vai ser expulso do prédio por ser um nerd, né? Esquisito. Motivo da expulsão do prédio. Nerd. Esquisito. Isso aqui dá. Gaste dinheiro com merda. Obrigado. Obrigado.